Então não é Joelma. Gente, é gente ou é bicho? Que profeta simpático. Benção, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões aqui pra você agora. Então vamos lá com a graça e misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, signo de touro. Olha o tarô aqui, olha o Lenormand aqui. E eu já vou às previsões pra você saber o que vai acontecer na sua vida. Referente às muitas áreas da sua vida dentro do mês de fevereiro. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo e poderoso é o nosso Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Deus nos abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Cortando, cortando e vamos às previsões. Previsões pra fevereiro referentes ao signo de touro. Fevereiro do ano de 2024, hein? Muitas pessoas de touro querem ter filho ou querem se aproximar de filhos, de filho ou de alguém mais novo. Traz essa energia aqui pra você. Diz que é um bom momento. Ó, carta que se for pra você esta previsão, porque eu sei que esta parte é pra uma parte específica das pessoas. Mas aqui sai a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro é o início, não é? É a abertura inicial que você tem para essa aproximação que você quer ter. Ou se você tem interesse em ter filho, seja por meio de adoção ou por meio de gravidez. A princípio traz a energia mais favorável pra você dar início ao processo. Seja o processo de adoção, seja às vezes de alguma outra coisa de se preparar fisicamente para as práticas amorosas pra ter filho e coisas assim. Mas tem essa energia como favorecimento pra você sim. Se é da sua intenção. Então, para dar início, não é para concluir. Ok? Começa com o pé direito. Não fala de conclusão. Vamos lá. É um momento que você muda muito a sua cabeça. Muda muito a sua cabeça. Você tem desconfiança da má índole de alguém. Carta da cobra. Ou seja, será que fulano presta ou não presta? É decente ou não é decente? É gente ou é bicho? Apesar que tem bicho que é muito bonzinho, né? Tem bicho que não vale nem a pena chamar de bicho. Gente, não vale nem a pena chamar de bicho. Diz que você encerra a desconfiança que você tem a respeito de alguém. Só que aqui abre brecha pra duas coisas. Ou você vai finalmente ter plena certeza de que a pessoa presta. Ou você vai finalmente ter plena certeza de que a pessoa não presta. É oito ou oitenta aqui a situação. Mas diz que você passará por essa situação. Signo de touro. Aqui tem uma questão pra você a respeito de saúde, tá? Mas eu sinto mais uma questão de... De muitos aqui. De você tendo alguma questão ligada a líquidos. Mas diz que você só tem que se organizar melhor o que bebe, o que não bebe. Eu não tô falando aqui necessariamente de bebida alcoólica. Às vezes é algum outro líquido. Um tipo de chá, às vezes café, às vezes leite, alguma coisa. Mas diz que é um período que você vai ter que prestar mais atenção com os líquidos que você ingere. Porque eles afetarão mais aí o seu corpo. Nem que seja no sentido de trazer desconforto. Às vezes come e toma algum líquido misturado e aquilo não faz bem pro organismo. Eu, por exemplo, evito muito comer e beber alguma coisa junto. Geralmente eu como, espero um pouquinho e depois bebo alguma coisa. Geralmente. Às vezes eu misturo. Mas enfim. Então presta atenção com coisas principalmente ligadas a isso. Ó. Vamos lá. Arrebenta de Darlarx. Tô triste com você. Porque você é um dos signos do profeta. O profeta tem a lua em touro. E minha mãe é de touro. Então arrebenta de Darlarx. Antigamente você ficava entre os três primeiros, touro. O que aconteceu com você? Esse touro tem que ser fortalecido. Tem que comer mais pra dar mais likes aí. Ok? E arrebenta de Darlarx. Os signos que mais dão likes têm mais... Tem previsões com mais rapidez. Com mais antecedência. E outra coisa. Eu vou passar a tua frase pra você então. Junto aqui com todos nós que temos a energia de touro. Nós juntos erguermos uma corrente de orações de poder e transformação. Escreva aí nos comentários a seguinte frase. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Escreva assim, ó. Tenho. Presta atenção. Tenho habilidades divinas. Amém? Tenho habilidades divinas. Habilidades abençoadas. O que é habilidade? É ter habilidade seja pra trabalhar bem, seja pra encontrar um bom esposo, uma boa esposa, um bom marido, uma boa esposa e coisas assim. Habilidades, habilidades pra fazer as coisas de um jeito bem feito na vida. Ok? Então que Deus te dê cada vez mais habilidades pra que você construa a vida que você quer de felicidade e alegria. Amém? Escreva aí nos comentários e vamos agora a mais previsões pra você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz que é um período... Eu não te sinto, Toro, como uma pessoa muito alegre no mês de fevereiro, mas eu sinto que é um período em que parece que o sol volta a raiar pra você. Parece que você... Certas alegrias que antes você não tinha, você passará a ter no mês de fevereiro. Parece que você está aos poucos se soltando e aprendendo a enxergar o lado bom da vida. Carta do trevo. O trevo, em certas ocasiões, ele pode representar alegria, ele pode representar um certo otimismo, uma certa energia positiva. E aqui é você, cada vez mais, no decorrer do mês de fevereiro, conquistando mais energia positiva no sentido de gostar mais da vida e de acreditar mais na vida. Sinto aqui, por intuição, que parece que não teve muito tempo, você passou por situações que abalaram a sua confiança e a sua alegria com respeito à vida. Mas parece que, aos poucos, você está reconquistando isso e esse, aos poucos, será no mês de fevereiro, principalmente. Vamos a mais previsões pra você aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É um período que você passará por certas situações de ser uma pessoa mais convidada a eventos ou a participar de coisas. Entendeu? E isso vai te alegrar. Carta do coração. Carta do coração. Você sendo uma pessoa ou convidada ou participando de coisas que vão te entusiasmar mais. Coisas feitas com outras pessoas. Isso pode ser no trabalho. Isso pode ser em alguma outra coisa. Faculdade, família, vida amorosa. Mas eu sinto você participando de coisas com outras pessoas. Às vezes, ah, é a ginástica da academia. Participando de coisas com outras pessoas. Isso será bom para a sua alegria, para a sua felicidade, para se sentir bem. Carta do coração. Coração é quando a gente se sente bem. Coração fala, muitas vezes, de algo que acalenta o coração. Que nos traz mais sentimentos positivos. É o que o coração fala. Ok? Traz essa energia aqui pra você. Glória a Deus. Aleluia. É muito cuidado ao querer estabelecer coisas de modo muito rápido dentro da vida amorosa. Tá? Mas eu vou explicar melhor isso. Você vai entender muito mais essa mensagem quando eu aprofundar assuntos amorosos. Aqui. Cuidado. Tem uma pessoa. Tem gente, mas não é. Tem uma pessoa da família. A tendência que sejam tios ou irmãos ou primos. Tem mais força pra ser esse tipo. Mas, não descarta como uma previsão geral. Não descarta de ser outro tipo. Mas a maioria aqui é irmão ou tio, irmão ou irmã, tanto faz tio ou tia. Ou primos também. Ou primos também. Tem energia mais forte pra isso. Diz que a pessoa, ela até é boa. É uma pessoa boa. É uma pessoa que, por algum motivo, a carta da raposa, dá a sensação que a pessoa, ela quer se aproximar de você. Ela até é uma pessoa, aqui diz até que ela tem, que ela é uma pessoa que tem coisas boas, sabe? Ela não é uma pessoa ruim. Porém, ela tenta se aproximar de você com segundas intenções. Podem ser intenções financeiras ou amorosas ou alguma outra coisa. Mas aqui é mais intenções de favores. Entendeu? E toma cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa pode fazer com que ela dependa de você, vamos assim dizer, de alguma forma. E isso te prejudique nesse sentido. Dela criar alguma coisa com você, que crie algum laço de dependência, de alguma forma. Mas vamos lá. Se você se relaciona amorosamente, não está um período, a princípio, ruim pra conviver com essa pessoa. Só diz que você vai ter que se acostumar, porque parece que essa pessoa te esconde coisas. Carta do livro. Dá a sensação que é uma pessoa um pouco misteriosa. Se você já se relaciona, tá? Diz que ela pode ter comportamentos misteriosos. Não que ela esconde alguma coisa. Diz que a personalidade dela tem tendência a ser uma personalidade mais misteriosa. Tenho muito mais coisas a te dizer. Mas antes de mais nada, você já pegou sua consulta gratuita, touro? Pois é, link tá aqui na descrição. Primeiro link que aparece. Ao clicar vai abrir uma página com todas as explicações que você precisa. E lá já vai ter o botão pra você clicar e dar início ao passo a passo pra se consultar. Fechou? Espero você lá, porque eu tenho toda uma equipe, todo um time de pessoas escolhidas por mim que atendem 24 horas. Se você for lá, daqui uns 3 a 5 minutinhos, muito provavelmente você já estará se consultando com alguém. Esses minutinhos dependem principalmente da velocidade que você navega aí na internet. Mas vamos lá. E vamos a mais previsões pra você. Agora que você já foi lá e voltou, então agora a gente retoma as suas previsões. Fechou? Então vamos lá. Vamos lá com mais previsões pra você. Você viu? Você ganhou até a piscadinha do profeta. Que profeta simpático. Diz que a espiritualidade, diz que você se informa mais com respeito a assuntos espirituais. Aqui você busca mais conhecimento espiritual. E isso te torna cada vez mais uma pessoa consciente da sua espiritualidade. Apesar de que, vou te dizer que você dá a sensação que tem coisas espirituais que você sabe que você precisa fazer. Mas, você está naquela vou, não vou, aí depende muito de qual é a sua crença. Crença obrigações dentro da sua própria crença. Que você teria que fazer, mas parece que você fica, vou, não vou, faço, não passo, traz muita energia aqui pra você. Mas vamos lá. Pessoas com as quais você não conversava por algum tempo, por algum motivo. Carta da chave. Aos poucos a situação vai amenizar aí pra você. Tá? Então, gente que tinha parado de conversar com você. Ou parado de se entender com você. A carta da chave fala do começo de um ajuste, de uma melhora aí entre vocês. Pra que possa haver mais comunicação. Não vou dizer que será a melhor das comunicações, mas a que traz essa energia a seu favor. Sim, senhor. Sim, senhora. Se você tem causa na justiça, dificuldade. Dificuldade diz, fala de uma pessoa que se opõe a você com força. Mas essa dificuldade tende a ser temporária. A carta das nuvens, a carta das nuvens, as nuvens passam. E se você se manter forte, você virá uma luz no fim do túnel. Com respeito a causas judiciais no futuro. Ok? Diz que você sente incômodos. Sente ou sentirá incômodos. Adivindos da sua intuição. Então, por exemplo, um pesadelo que você acorda do nada, de noite. Ou acorda de noite pensando em coisas. Ou entra em um lugar, arrepia o corpo, sente uma sensação ruim. Aqui fala que você vai sentir alertas vindos da sua espiritualidade. E que você tem que prestar atenção. Não julgue isso como qualquer coisa. Diz que é a espiritualidade mostrando coisas pra você. Te dando lembretes. Lembretes, avisos. Vindos da sua intuição. Ok? Então tem muita essa energia aqui pra você. Se você estuda, tem que tomar cuidado com o excesso de autoconfiança. Viu? Aqui diz que você confia demais em você. E depois você pode ter problemas com isso. Carta do chicote. Carta do chicote é a carta do problema. Fala assim, por exemplo. Ai, minha professora vai dar uma prova. Ai, mas eu já estudei tanto. Eu já sei tanto. Aí você tem aquele excesso de confiança. Vai fazer a prova. Não tira como o esperado. É menos que o esperado. E coisas assim. Muito cuidado com isso, viu? Então, você acha que você é capaz de alguma coisa ou que já está preparada, preparado pra alguma coisa ligada aos estudos. Pode ser estudo pra concurso público. Pode ser estudo de faculdade, escola. Estudo por conta própria mesmo. Um livro que você pega também pra estudar. Às vezes acha que já entendeu o assunto. E às vezes tem algo ali que precisa ser melhor digerido. Então, pede atenção com isso. Ó, tem mais algumas coisinhas. A dizer pra você. Aqui fala que você tem interesse de se aproximar de filhos. Ou de filho. Diz que é um bom momento sim pra isso. Diz que é só questão de você ter mais convivência com esse filho ou com essa filha. Que haverá essa energia de aproximação. Agora eu vou às situações principais pra sua vida. Dinheiro, trabalho e amor. A começar por dinheiro. O que eu tenho a dizer pra você sobre dinheiro? Eu diria agora. Vamos lá. Dinheiro para o signo de... Touro. Touro. Energia boa. Energia boa. Você tem que tomar cuidado com algumas coisinhas. Mas eu já vou te dizer. O que que acontece? Tem energia boa a respeito de entrada de dinheiro. Aqui pra você. A carta aqui do ramalhete. Ramalhete fala de entrada de dinheiro. Entrada de dinheiro que você tem aí movimentando. Ok? Então tem essa entrada. Só que o que que acontece? Parece que você tem dificuldade para resolver os problemas que você quer resolver. Aqui eu vejo que entra dinheiro. Esse dinheiro pode vir de trabalho. Pode vir de alguém que faz uma doação. Pode vir de esposa. De marido. Isso não tem tanta importância assim. Diz que vem dinheiro pra você. Só que você tem dificuldades de... De resolver situações com dinheiro ou que envolvem dinheiro. Entendeu? Mas diz pra você não se desesperar que sai a carta da nuvem. Carta da nuvem ou das nuvens é uma carta passageira. E em si a mensagem intrínseca, implícita nela, ou implícita dela, é que é passageiro. Então tem coisas que você ainda não consegue resolver. Às vezes tem o dinheiro, mas não tem como resolver. Por exemplo, tem o dinheiro pra reformar a casa, mas não encontro um pedreiro bom. Tem uma situação difícil, mas não encontro... Tem o recursos, mas não consigo resolver uma situação complicada. Aqui fala que você tem recursos pra resolver alguma coisa, mas ao mesmo tempo você tem dificuldades pra resolver essa coisa. Às vezes o recurso não é o suficiente. A grande maioria aqui não é a questão do recurso não ser o suficiente. É alguma outra coisa. Não encontra alguém pra te ajudar, pra te dar um suporte, pra te aconselhar ou pra fazer algo por você. E coisas assim. A maioria é dentro dessa situação mesmo. Ok? E vamos lá. Eu tenho muito mais coisas a te dizer. Vou te dar agora o conselho, embaralhar as cartas. Mas você entendeu. A maioria das pessoas aqui do signo de touro tem um certo poder aquisitivo, poder financeiro, uma renda interessante. Só que por algum motivo há uma certa dificuldade aí de você resolver. E digo mais, viu? Cuidado às vezes pra você não ser uma pessoa passada pra trás com respeito a coisas que você queira resolver. Ah, eu chamo um torneiro pra resolver aqui um vazamento de torneira. Esse torneiro promete que vem e não vem coisa nenhuma, fica demorando e aí o problema atrasa pra ser resolvido. Eu cito muito coisas de casa, de construção. Aqui não me fala se é isso, mas é porque é mais fácil de explicar. Entendeu? Vamos lá. Vamos às previsões pra você. Signo de touro. Glória a Deus. Aleluia. Conselho. Carta da justiça. E carta rei de paus. Ok. Carta da justiça. Agir mais com a razão e colocar as coisas na balança. A carta da justiça é a carta da contabilidade, da matemática. Fazer as contas de modo correto. Parar pra anotar. Fazer as contas. Pensar certinho na proporção das coisas. Porque a balança fala muito na proporção, né? O equilíbrio que você estabelece dentro das coisas que você precisa fazer em assuntos de finanças. Aqui sai a carta rei de paus. Rei de paus é você adquirindo mais poder. Poder do exercício da sua vontade. O que significa isso? Se sentindo uma pessoa mais livre pra fazer as coisas que você quer. Aqui é uma questão mais de organização pra você se sentir uma pessoa mais livre. Com respeito ao que você gosta de fazer e ao que você quer fazer com o seu dinheiro. Tem essa questão problemática sua? De que tem alguma coisa que você tenta resolver, mas não consegue resolver agora. Agora, unindo essa informação ao contexto aqui das cartas, o que que diz pra você? Olha, saiba planejar, mesmo que tenha que fazer continhas, porque muitas vezes a carta da justiça fala disso. É pesar as coisas, pôr as coisas ali na balança do seu raciocínio, da sua matemática e coisas assim. Pra você ter mais autoconfiança, que é o que a carta também do rei de paus fala. Mais autoconfiança e mais liberdade para seguir um planejamento. Porque aqui, por mais que você tenha certas condições financeiras, tem algo que vai te angustiar um pouco. Porque você não consegue resolver. Mas se você colocar tudo na matemática aí, no planejamento, você vai ver que pode ser que você não resolva agora. Mas você vai sentir que você tem capacidade para resolver isso, às vezes um pouquinho depois, um pouquinho mais adiante, depois do mês de fevereiro. Então é isso que pede muito pra você aqui dentro da leitura. Estas são as previsões a nível de finanças e agora eu vou aos assuntos de trabalho, a começar pela questão de emprego. A quem queira emprego, independente se você trabalha ou não, hein? Vamos lá. Você tem uma energia melhor para trabalhar com coisas autônomas ou ligadas à família. Empresa de família, negócio de família e coisas assim. Tem uma energia melhor pra isso, tá? Diz que se você tem essa questão, essa possibilidade, execute. Tem que tomar cuidado com os espertinhos que aparecem. Porque aqui sai a carta da cobra e a cobra fala de uma pessoa espertinha que aparece. O que é pessoa espertinha? Por exemplo, às vezes você está procurando emprego, pode ser que alguém te ofereça uma coisa errada. Uma coisa que não é correta, não é dentro da lei ou alguma coisa assim. Ou pode ser uma pessoa espertinha no sentido de um empresário que ele quer contratar alguém, mas é para um serviço que essa pessoa quer explorar demais ou quer colocar você em condições muito difíceis de trabalho. A pessoa é espertinha. A cobra, ela é espertinha, ela é maliciosa. Então aqui você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Não é que eu não veja vagas pra você, até vejo. Mas toma um pouquinho de cuidado. Você tem mais favorecimento com trabalhos autônomos ou de negócios com família. E com referência a outras coisas, vai ter que tomar cuidado com essa cobra aqui. Essa cobra fala de uma situação de alguém espertinho. Só que assim, diz assim, se você for uma pessoa inteligente, você não cai e você consegue pôr seus pontos na mesa. Você consegue pôr suas condições dentro dessa negociação. Entendeu? Lógico que você também não vai ter um rei na barriga no sentido de fazer tudo o que dá na telha. Porque a gente não faz tudo o que dá na telha. A gente precisa negociar. Que você vai ter que ter capacidade de negociar. Entendeu? Mas aqui fala, toma muito cuidado que você que não tem interesse de trabalho autônomo ou com empresa de família, você for a outra coisa, tem que tomar muito cuidado com alguém que queira ter essa postura muito espertinha com você. Deixa eu tirar o conselho pra você. Carta 7 de copas. Carta 8 de copas, tá. É o seguinte. Aqui como conselho, o 7 de copas é o planejamento. O 8 de copas, desistência. É o seguinte, você tem que levar em consideração aquilo que cabe e aquilo que não cabe na sua vida. A gente tanto tem que ter um planejamento com respeito àquilo que a gente quer, como também um planejamento decidindo por aquilo que a gente não quer. Aqui dentro das cartas, mais o conselho, fala muito pra você tomar cuidado e ter muito em mente aquilo que você não quer para não passar por essa situação de alguém querer se aproveitar de você. Aqui fala um pouco de vaga pra você. Fala, fora assunto de família ou de empresa de família ou trabalho autônomo, fala. Só que há uma certa tendência a encontrar uma pessoa que queira te explorar demais. Entendeu? E você tem que ter essa esperteza pra filtrar essa situação e ver se vai compensar ou não vai compensar. A questão pra você. Vá, procure som de opções, alternativas que você encontrará, só que a tendência é que essas alternativas sejam referentes a isso que eu acabei de falar pra você. Ok? Se forem fora de assuntos de família ou trabalhos autônomos, empresas de família ou trabalhos autônomos. Você aqui já trabalha. Quais são as previsões do geato pra quem já trabalha? Eu vou te dizer agora. Energia boa. Maravilha. Pra você que já trabalha, veja só você. Engraçado, mesmo você que já trabalha tem que tomar cuidado com improdutividade. Essa improdutividade não é uma coisa que você faz por preguiça ou coisa assim. Muitos aqui não tem essa energia tanto da preguiça. Quando eu falo em produtividade, é lutar por causas perdidas ou lutar por coisas que não convêm no momento. É insistir em coisas que não valem a pena. Ou às vezes até a organização. Porque isso tanto pode ser com respeito a projetos profissionais, como também isso pode ser com respeito ao modo como você se organizar. Eu tento organizar minha agenda de tal jeito, só que eu nunca consigo cumprir ela. Ou eu tô sempre bagunçado, bagunçada com a minha agenda. E não consigo pôr ela toda em ordem. Entendeu? Aqui fala um pouco esse sentido. Diz que você tenta colocar coisas, principalmente na sua rotina, que você não consegue cumprir. E que atrapalham o andar da sua rotina. Não que você não consiga fazer o que você tem que fazer. Mas é no sentido de que você poderia ter mais produtividade. Entendeu? Por exemplo, vou citar um exemplo. Ah, eu me organizo pra dormir mais cedo, pra acordar mais cedo e conseguir ter a cabeça boa pra trabalhar logo de manhã. Mas aí eu perco o sono, eu assisto um filme, uma novela, alguma coisa assim. E aí eu não consigo dormir cedo. Quer dizer, eu me programei pra uma coisa, mas eu não consigo. E aquilo atrapalha o andamento do meu ambiente profissional. Aqui fala muito de coisas de agenda e de organização da sua rotina. Que dificultam um pouco o andamento. Mas dificultam um pouco. É que você poderia ter mais sucesso. Mas eu vejo aqui uma energia de sucesso pra você. Tanto que aqui sai a carta do Lírio. A carta do Lírio fala muito de que você atinge um certo nível de estabilidade dentro do trabalho. O Lírio até poderia falar de um certo conforto. Ou pode falar de um certo conforto. Mas cuidado pra que esse conforto não te acostume. Às vezes é o conforto, por exemplo, de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Por um lado isso é confortável. Por outro isso impede você de crescer cada vez mais. E com isso ter avanços muito maiores. Alavancar coisas muito maiores na sua vida. Mas de modo geral, o seu trabalho não tá ruim. Só diz que poderia melhorar. Se você repensar em algumas coisas que você se acostumou. Que a carta do Lírio pode simbolizar também as coisas que você se acostumou a fazer. Que ficaram tranquilas pra você e você se acostumou daquele jeito. Entendeu? E poderia haver um outro jeito de você fazer as coisas. Mas aí isso vai do seu julgamento. Às vezes não compensa. Às vezes você trabalha em um lugar que o salário não é bom. Ou que você não gosta. Ou que você pretende sair em breve. Aí você fala assim. Ah, eu poderia me dedicar mais. E poderia atingir mais resultados. Mas eu não vou fazer isso porque não vale a pena. Ou se é uma coisa que faz parte do seu projeto de vida. Vale a pena pra você. Então vale a pena você repensar essa situação. Conselho pra você. Carta 9 de Paus. E carta 2 de Ouros. Aqui fala muito no sentido. De que você tem que proteger as conquistas que você tem. Pra manter o equilíbrio que você precisa. Ok? Diz que tem coisas que você já conquistou. Então tenha sabedoria para não perder as coisas que você já conquistou. Pra que então você consiga manter o equilíbrio. É engraçado que a carta 2 de Ouros. Ela é o equilíbrio entre coisas boas e ruins. Que simboliza que nem tudo no seu ambiente profissional está bom. Mas que de modo geral você tem o que proteger. Você conquistou coisas e é só você proteger essas coisas. Pra manter o equilíbrio. Mas eu ainda sinto em você de te falar que poderia ser melhor. E você sabe disso. Você poderia ter mais resultados. Às vezes fazer um curso extra pra complementar alguma coisa no trabalho. Ter mais conhecimento sobre alguma coisa que pode gerar mais resultado. Ou alguma outra coisa. Enfim, eu deixo isso pra sua reflexão. Mas tem essa energia aqui pra você. Não vejo energia ruim. Só vejo que você poderia fazer coisas de um modo ainda melhor. Mas aí isso é uma coisa que você tem que julgar se compensa ou se não compensa. Bom, essas são as previsões. Agora eu vou à vida amorosa, hein? O que tem pra você a respeito de vida amorosa, signo de touro? Pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é. Vamos às previsões. Começo aqui. Você está como uma pessoa que tem expectativa. Primeiro que você estará mais emocional, viu? Estará uma pessoa mais emocional. Eu vejo você suscitando. Você suscita. O que é suscitar? Você ativa. Você cutuca o seu coração. Como assim? Por exemplo, muitos aqui vão querer assistir filmes românticos. Ou às vezes você vai se apegar àquela novela. Aquele filme que tem aquele casal maravilhoso dos seus sonhos, por exemplo. Ou coisas que toquem o seu coração. Aqui fala que você busca coisas que tocam o seu coração. Porque você está uma pessoa mais coração no mês de fevereiro, né? Você está uma pessoa mais sensível. No mês de fevereiro sensível. E você quer que novas coisas, novas e mais intensas coisas aconteçam na sua vida. A carta da carta simboliza as novidades que você quer dentro da sua vida amorosa. Porque você quer viver a vida amorosa com mais intensidade. Já que o seu coração está mais intenso. É isso que sai muito forte aqui pra você. Muito linda a sua previsão. Tenho muitas coisas a te dizer. Deixa eu só falar o que eu tenho a dizer para casos de ex. Que assim eu já mato essa situação e a gente vai fundo dentro dos demais assuntos. Então vamos lá. Já tu tem interesse em ex. Eu lembro a você. É só você que tem interesse profundo e sincero. Se for só aquela curiosidade. Ai. Se vier, vem. Se não vier, amém. Só quero saber aí o que que tem. Rimei tudo, né? Só quero ver o que que tem a respeito de ex. Aí essa previsão muito provavelmente não vai bater tanto com você. É mais aquela pessoa que ainda tem uma conexão forte emocional com o ex. Então vamos lá. Se você tem. É não. Não. Diz que esse ex ele está em um outro momento da vida dele. Ele está pensando em outras coisas. Ele está desejando outras coisas. E não é o foco desse ex ainda. É você. Então você tem que ter paciência. Aqui sai a carta da montanha. A montanha fala do bloqueio. A situação entre vocês está bloqueada. Não está fluida. Essa pessoa está focada em outros assuntos. Outros assuntos chamam a atenção dessa pessoa. Jato. Significa que essa pessoa não me ama? Nem que sim, nem que não. Porque às vezes a pessoa pode até ter sentimentos por você. Mas às vezes coisas estão acontecendo na vida dela. Que ela não tem tempo para se permitir sentir essas coisas com respeito a você. Pode ser que sim, pode ser que não. Não dei nem certeza, mas também não descartei. Ok? Deixa eu tirar o conselho aqui para você. Carta 9 de espadas. Carta 3 de espadas. Mas é, juntando com o conselho, não é hora, não é momento. Carta 9 de espadas fala o quê? Vocês tiveram uma trajetória de dificuldades. 9 de espadas fala isso. Pare para pensar nas dificuldades. O quanto foi difícil. O quanto a situação teve seus problemas. Muitas vezes quando a gente quer voltar com alguém, a gente se ilude. E olha só o lado bom, esquece muitas vezes o lado ruim. Ou diminui a gravidade das coisas ruins que aconteceram. Aqui com o 3 de espadas. O 3 de espadas, se você prestar atenção, é um coração com 3 espadas fincadas. O que representa? Matar certos desejos do coração. Que simboliza o quê? Olha, não é hora, não é momento. Por mais que você tenha desejos e vontades, você tenha sentimentos. Diz que é hora de você repensar naquilo que não deu certo. As diferenças entre vocês. E com isso se sentir uma pessoa mais forte. Para desapegar desse sentimento de querer essa pessoa de volta. Pelo menos é a mensagem que sai por hora para você. Essas são as previsões para isso. Agora eu vou direto aos assuntos amorosos, aos demais assuntos amorosos para você. O que eu tenho aqui para você, signo de touro? Tem essa questão forte, intensa, emocional da sua vida. De querer surpresas, de querer novidades, de querer viver a vida de modo intenso. Aqui sai a carta da criança. E a carta da criança remete a alegria, prazer, distração e descontração. Diz que é um momento que você quer se divertir, se distrair, se descontrair. Você quer viver as novas coisas novamente porque a carta da criança, assim como a carta da carta... Mostrei a carta da carta para você ver como as coisas batem, elas linkam umas com as outras, né? Porque eu mostrei a carta da carta. A carta da carta é a carta da novidade, das coisas novas que tem para chegar e coisas assim. Tem a carta da criança, a carta da criança também, a novidade, o que é novo, o que vai surgir. A criança é um novo ser, um novo humano, né? Então ela representa também o novo. E ela representa que você quer curtir mais. É o momento que você quer dar mais espaço para a vida amorosa. Quer sentir os prazeres da vida amorosa. Quer ter mais alegria, diversão, distração com as coisas da vida amorosa. Você que se relaciona e você que não se relaciona. Mas vamos lá. Então, primeiro, diz que você tem que tomar cuidado ao querer viver coisas muito fixas ou muito acertadas dentro da vida amorosa. O que eu quero dizer com acertadas? Muito combinadas, muito certinhas, muito organizadas dentro da vida amorosa. Por quê? Porque aqui sai a carta da cruz e a cruz fala de desafios. Mas dentro do contexto, são desafios superáveis. Só que, muitas vezes, a cruz fala do sacrifício. Então, cuidado ao querer coisas muito sérias com essa pessoa. No caso de quem não se relaciona, aqui a energia é totalmente aberta para as paqueras. Se você quiser aplicativos, sites, shows, festas, eventos, coisas assim, pode ir que tenha energia favorável para algo acontecer. Agora, o que acontece aqui? A carta da cruz é a carta do sacrifício. O sacrifício é no sentido assim... Quando diz respeito a coisas muito sérias, comprar uma casa, mudar de cidade, alguma outra coisa, comprar um carro, coisas muito sérias que você queira fazer com a pessoa amada. E até mesmo você que não se relaciona, mas queira paquerar e já queira algo mais sério, namoro, alguma coisa mais séria com a pessoa, o futuro paquera. Diz assim que haverá sacrifício, haverá necessidade de sacrificar coisas. Então, é bom você pensar com cautela. Porque, aqui existe uma energia muito boa para aquilo que é do mundo do prazer e da diversão simbolizado pela carta da criança. Porém, a carta da cruz fala coisas mais sérias, coisas que envolvem mais planejamento, combinar mais as coisas. Aí, com respeito a isso, você sentirá a necessidade de se sacrificar mais. Então, será que convém ou não convém fazer isso agora? Será que agora não é mais interessante? Eu vou tirar daqui a pouco o conselho aqui, mas eu estou especulando. Será que agora não é mais interessante você viver o prazer que você pode viver dentro desse relacionamento? Porque aqui fala que ao tocar em assuntos mais sérios, você sente diferenças entre você e a pessoa. E que uma das partes terá que renunciar coisas. Apesar que aqui os dois terão que renunciar, mas eu sinto que o que você precisa renunciar é caro para você. É custoso para você. Então, você vai ter que pensar nessa situação. Aqui fala, assim, da oportunidade de vivenciar coisas com uma pessoa que gostará muito de você. Que gosta, no caso de você que já tem, ou que gostará, no caso de você que vai se abrir as paqueras. Carta da lua. A lua é o símbolo do romance. Por isso que as pessoas têm muito a serenata, né? Serenata, o povo canta de dia. Não, o povo canta ao luar, ao anoitecer, geralmente. Quando se fala de um jantar romântico, as pessoas pensam logo um jantar à luz de velas, ao luar e coisa assim. A lua de mel, né? As pessoas já dizem a lua de mel. Então, a lua tem muita referência, faz muita referência ao romance. Que simboliza aqui uma pessoa que você tem a oportunidade de despertar coisas mais românticas. Não vou dizer que é aquele romance de novela. Sabe? De homem que vai te pegar no colo para passar pela poça d'água. Ou que vai fazer alguma coisa nesse sentido. Mas é romance no sentido de demonstrar certo afeto, certa afeição por você. E com isso, talvez por isso também você esteja num clima um pouco romântico. Porque você está um pouco no clima romântico. Às vezes essa pessoa vai incitar em você, ou suscitar em você, despertar em você essa energia do romance. Porque a pessoa amada vibra uma energia assim de falar palavras mais bonitinhas. Às vezes o romance é isso. Palavras mais bonitinhas, uma cantada bem elaborada, um jeito de te olhar, de te acariciar, ou alguma coisa assim que você vê esse tom mais romântico. Porque eu vejo uma pitada de romance no ar. Então aproveita. Aproveita, é hora de despertar o romance. A lua não vai te trair. Não é igual a música da Joelma, né? A lua me traiu. Acreditei que era pra valer. A lua me traiu. Fiquei sozinha e louca por você. Né? Então não é Joelma. Não é Joelma. É realmente o romance no ar. Eu queria cantar uma música de romance, mas agora não me vem a cabeça. Só me veio a Joelma. Só me veio tragédia. Bom, estas são as previsões pra você a nível de amor. Signo de touro. Vou tirar o conselho pra você. O que que eu falei? Carta, rei de copas. O que que o profeta disse? E carta, quatro de espadas. Carta, rei de copas. O rei de copas, ele é romântico. Ele é mais sentimental. Ele é mais emocional. O que simboliza pra você ter uma postura mais sentimental, mais emocional, mais aberta, com o coração. É o quatro de copas. O naipe de copas, ele é representado pelo coração, justamente também dentro do baralho, porque ele fala de questões emocionais. Então é você abrir mais o seu íntimo, as emoções, os sentimentos que você tem, desde o teu íntimo para a pessoa amada. O quatro de espadas, ele pode simbolizar a reflexão. Diz que você conseguirá, por meio da sua docilidade, afabilidade, você conseguirá fazer com que a pessoa reflita mais sobre as coisas dentro da relação, a tal ponto que você também vai suscitar nela um aspecto um pouco mais romântico, mais meigo, que é o que eu representei aqui pela carta da lua. Então a lua não vai te trair, pode ficar tranquilo, a lua vai esquentar as coisas aí da lua de mel pra você. Fechou? Previsões lindas, hein? Que coisa maravilhosa que eu tenho pra você. E agora, ó, pra você que tem interesse em isso. Quem tem interesse em isso? Perdão, interesse em isso não, interesse em triângulo amoroso. Falei aqui da sua situação com a pessoa amada. Com respeito à terceira pessoa, como está? Não se incomode se você sentir que a pessoa também quer dar certa atenção para a outra pessoa. Porque aqui tem até a carta da âncora, e a carta da âncora fala de coisas que estão estabilizadas, portanto, coisas que são difíceis de serem mudadas. Então, dentro da vida amorosa da pessoa amada com a terceira pessoa, não há muito que você possa mexer ou que você possa fazer. Mas dentro da sua vida com essa pessoa, a pessoa amada, tem muito que você pode viver com ela. Então é você focar mais no que você tem com essa pessoa do que na situação triangulosa. Carta aqui do carro. E carta aqui, Rainha de Paus. Aqui é você buscar cada vez mais a sensualidade, as coisas picantes. A carta da Rainha de Paus é uma carta muito sexual, de atrair a pessoa para si. Entendeu? Aqui diz que a pessoa está nas suas mãos no sentido de gostar de você, ter desejo por você e coisas assim. É só você suscitar cada vez mais isso nela, atiçar cada vez mais isso nela. Isso cada vez mais vai fortalecer a relação entre vocês. O que não exclui a situação da pessoa com a terceira lá. Mas da pessoa com você, a situação brilha e brilha bastante. Brilhará bastante. Desde que você siga os conselhos, os tantos conselhos que eu apontei aqui para você. Ok? Essas são as previsões do profeta para a sua vida. As previsões de Deus, né? Faladas pelo profeta para você. E que Deus te abençoe. Um beijão e até a próxima. Bençãos, alma querida. Alma bendita.